Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou a Daniela e você está no Dicas da Dani. E hoje eu vim trazer para vocês como que eu fiz essa parede aqui de cimento queimado. Então, aqui no quadro das reformas daquele casa, hoje eu vou trazer bem específico para vocês como que eu fiz o passo a passo dessa parede aqui, gente, que saiu muito barata e a gente, assim, adorou o resultado. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal e não viu os outros vídeos da reforma, dá uma olhadinha que eu vou deixar aqui para vocês, né, as informações dos outros vídeos. Se inscreva aqui no canal para não perder as novidades e vamos lá que eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Então, aqui, primeiro de tudo, eu vou pegar essa massa acrílica e vou colocar a quantidade que eu vou achar suficiente, né, para cobrir a minha parede. Gente, essa massa acrílica aqui foi a mais barata que eu achei. Essa daqui, para a marca, assim, mais famosa, dava uma diferença, assim, tipo, muito grande. Então, eu peguei essa mesma. Para essa primeira receita, digamos assim, né, eu coloquei sete colheres daquela bem cheia com 25 gotas do corante. Eu comprei o xadrez preto líquido, né, mas pode ser de outra marca, né, e esse aqui foi bem baratinho, foi cinco reais. Então, agora, eu misturei aqui, até que chegue que não tenha, assim, uma receita certa. Tem que chegar na cor que você, né, julgar aqui para você vai ficar bom. Então, misturei aqui 150 ml de água. E a mistura ficou assim, ó, ela fica pastosinha, não fica nem muito mole, nem muito firme. Eu fiz ela mais, assim, mais molinha para ver como que era a aplicação, né, gente? Porque eu também nunca tinha feito isso daqui. E agora, vamos para a parte legal, que é passar, né, literalmente na parede. Então, eu peguei a esponjinha menor e vim passando, fazendo os cantinhos. Eu isolei com fita crepe, né, antes as paredes, as partes que eu não queria. Depois, até, vou pintar de cinza, vai aparecer aí para vocês. Mas, por enquanto, eu estava branquinha ainda. Fiz todos os cantinhos com a pequena e daí vim com a grande. Como que eu fazia, gente? Eu pegava mais com a ponta dessa esponja, um tanto da massa ali, e ia passando. Fazendo, assim, vários, digamos, passando em vários sentidos. Uns mais arredondados, outros mais retos. Como se eu estivesse só passando um creme aqui nessa parede. E foi assim que eu fiz, né, em toda a aplicação. E, gente, super importante. Para conseguir fazer esse efeito, a parede tem que estar todinha branca. A minha aqui estava amarelinha e um pedaço branco. Então, eu pintei ela todinha, dei duas mãos aqui de branco. Porque, senão, esse efeito não vai aparecer. Bom, aqui está o resultado da primeira de mão. Ficou assim. Agora, eu vou esperar até amanhã secar para fazer a segunda de mão. Bom, aqui já estamos no outro dia. A primeira, ó. Já secou bem. Ontem eu passei, já era de noite. E já comecei a passar cinza aqui nas outras paredes. Aqui, né? Enfim, eram amarelinhas. Então, aqui, eu vou deixar para vocês a medida dessa parede aqui. Porque eu coloquei sete colheres aqui ontem. E sobrou. Eu coloquei uma sacolinha aqui em cima. Vou tirar aqui. Porque eu não tinha noção de quanto queria. Mas, ó, só para vocês terem uma ideia, olha. Sobrou bastantinho aqui. Então, agora, essa segunda de mão, eu quero ela já um pouco mais clara. Podem ver como assim as partes que tem nelas ficaram meio escurinhas. Então, eu vou ver a delição que eu vou fazer aqui. E vou ver o que eu faço aqui. Porque aqui, olha. Com esse tanto aqui, eu acho que com mais uma colherada só. E mais um pouquinho de água. Eu já consigo passar na parede toda. Bem importante misturar sempre a quantia que você vai usar. É não fazer um pouco e fazer mais. Porque, às vezes, a mesma medida já pode não dar certo. Então, vou preparar aqui. Bom, gente. Eu misturei mais uma colher daquela grande da massa. E coloquei mais 30 ml de água. E já deu aqui, ó. Então, eu vou colocar mais curante. Porque eu já queria que ela ficasse um pouquinho mais clara. Então, né. Já mexi bastante. É importante mexer bem, bem, bem mexidinho. Para ela dissolver bem. E agora, vamos lá. Vamos lá que eu vou passar a segunda de mão. Bom, aí, novamente. Comecei da mesma forma. Comecei com a esponjinha pequena. Fui fazendo os cantinhos de novo. E parti para a aplicação com a esponja grande. Porém, gente. Deixa eu dar um alerta aqui para vocês. A minha massa aqui deu na estica. Esse tanto que eu tinha feito. Então, assim. Só para vocês terem uma base. Pelo tamanho da minha parede. E pela quantia de massa ali, né. Se vocês forem fazer isso. Só para vocês terem uma ideia. Faço um pouco mais. Eu acabei tendo que esticar, assim, bem. Deu para passar. Mas eu preferia que tivesse sobrado mais um pouco. Do que tivesse dado tão certinho. Então, não economize nessa hora. Porque realmente é uma coisa, assim, tipo, bem barata. E que tem que fazer, assim, né. Bastante. Para você passar com bastante vontade. E sem dó, né. Porque tem que passar. Agora, a segunda de mão. Eu fui passando, assim. Cobrindo essas partes mais brancas que ficaram. Então, agora a ideia era que a massa não ficasse tão escura. Como a primeira. Já para dar um efeito de sombra. Mas já tampando mais esses espaços brancos aí que tinham ficado. Aqui o resultado da segunda de mão. Assim, dá a impressão que vai dar tudo errado? Eu tive essa sensação que ia dar tudo errado. Mas, vai com fé, gente. Porque dá certo. A primeira já deu uma diferença, né. Agora, a segunda já ficou diferentinho. Então, assim. Ele fica estranho. Fica estranho. Mas, no final, dá tudo certo. Outro erro que eu cometi. Foi tentar passar os cantinhos para ficar bonitinho com o pincel. Gente, comecei a passar e abandonei. Voltei para a esponjinha. Porque não deu certo para mim. Com a esponja eu achei bem mais fácil. Até a esponja menorzinha, que eu fiz os cantinhos, ela era mais firme. A minha esponja, essa grande, era mais mole. Eu achei até mais fácil passar com a pequena do que com a grande. Mas, né. Ossos do ofício. Só para vocês saberem. Curiosidade. Se você for fazer isso, você achar assim que é só da tua cabeça. Não. Comigo foi isso que aconteceu. Mas, assim. Então, que terceira de mão. Abandonei o pincel. Voltei para as esponjas. E, novamente, fui só tampando ali os... Fui tampando e fazendo dos mesmos tipos de movimento. E aqui está o resultado da terceira de mão. Só que eu acabei de passar e ainda está secando. Assim que secar, amanhã eu mostro para vocês. Agora eu vou limpar ali embaixo os cantinhos que ficaram. E vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Bom, deixa eu mostrar para vocês. Então, essa massa acrílica aqui, ó. Ela tinha 100 quilos. Ela está bem pesada, gente. Então, assim. Eu acho que sobrou pelo menos a metade. Sobrou. Ela custou R$18,90. Né? O corante que eu comprei também custou R$4,99. Tipo assim, foi usado bem pouquinho. Ele está bem cheio ainda, né? Foram pouca... Não foi tanto que eu usei. Não deu nem metade do vidro. A esponja eu tinha. Então, as outras coisas eu tinha. Então, para mim, assim. Essa parede, ainda dá para ver que saiu muito barato, né? E agora, deixa eu mostrar para vocês o resultado. Eu terminei a última passada ontem à noite, né? Então, hoje já é de manhã. E ela ficou assim. Então, eu gostei bastante do resultado. Eu achei que ficou bem legal. E é isso. Agora, a gente vai mudar aqui o quarto, né? Trazer as coisas do quarto aqui, que aqui era a sala. Então, agora, nos próximos vídeos, vocês vão ver a decoração que a gente vai fazer aqui nesse cômodo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente aqui gostou muito do resultado. Ficou bem bacana. Agora, que está bem sequinho. E, ah, deixa eu mostrar para vocês. A gente optou por não lixar. E, ó, não sai nada. Não sai cisco. Nada. Tipo, é bem tranquilo assim. E a gente não vai. Porque, né? Para fazer um acabamento com brilho, teria que lixar. E passar um verniz ou uma cera. A gente vai deixar assim mesmo. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.